Chegaram para mim, começaram a perguntar Como é que nessa crise você pode adorar? Corrupção, inflação e descontrole Tudo está tão difícil, não há mais o bem-estar Tem gente que pensa que Deus não está vendo Tudo isso acontecendo e muita gente aburrura Mas minha resposta a pessoas foi assim Eu falei o que eu aprendi e começaram a escutar Eu aprendi que Filipenses 4 e 11 Na bonança ou na fome eu devo me contentar Com Jesus o pouco é muito e também as aflições, dificuldades Nosso Deus conosco está Coisa de crente é loucura de verdade Até pensam que essa crise poderá nos afetar Mas o mistério com Jesus é diferente Em Abacuque 3 eu aprendi a adorar Ainda que a figueira não floresça eu adoro Que não haja o fruto da oliveira eu adoro Que minta o produto da videira eu adoro Eu me alegrarei no Deus da minha salvação Não adianta explicar, eu vou glorificar Não importa a circunstância, meu Deus comigo está Quem é crente nunca entra nessa crise Só entra nessa crise quem não gosta de adorar O crente passa por muitas dificuldades Muitas vezes dorme tarde, inquietação quero pegar Muitas vezes quer bater o desespero E ele lembra que Jesus em todo tempo com ele está Chega um dia que até falta alguma coisa Mas o bom é que ele entende que essa prova vai passar Se perdeu tudo ainda tem a sua fé Ele tem tudo nessa vida e só faz glorificar Mesmo no mundo eu dou glória Mesmo com pouco eu dou glória Tá difícil mas dou glória Deus está comigo nessa prova A botija está vazia, o azeite acabou Os amigos foram embora, todo mundo se afastou Mas o crente é diferente, ele vive sorridente Quando chega um profeta, pega a botija Já transbordou Ainda que a figueira não floresça eu adoro Que não haja o fruto na oliveira eu adoro Que minta o produto da videira eu adoro Eu me alegrarei no Deus a minha salvação Não adianta explicar, eu vou glorificar Não importa a circunstância, meu Deus comigo está Quem é crente nunca entra nessa crise Só entra nessa crise quem não gosta de adorar Eita glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Povo de Deus, povo amado, abençoado Cheio do Espírito Santo Rádio, rádio Rádio Pão da Vida A rádio do povo de Deus Amados queridos do Senhor, a paz do Senhor Boa noite, oração da noite Para falar aos nossos corações O tema hoje é Deus quer falar ao seu coração Escute agora É o tema desta noite Da oração da noite para o seu coração E nós vamos fazer uma leitura Da palavra de Deus Para dar aquele reforço Na pregação que nós temos aqui Para você na oração da noite Tivemos hoje um culto no lar Que está abençoadíssimo Com um testemunho tremendo Da irmã Lídia Pernambucana Que mora em São Paulo Depois de um primeiro casamento Terrível, abusivo Onde o marido chegou até A tiranela e Por milagre de Deus Errou ela E agora vive uma vida de felicidade Ao lado do seu atual esposo Irmão Temi Que é da Pão da Vida De São Paulo, capital E esses testemunhos Nos fazem Lembrar e não esquecer Que Deus está no controle Das nossas vidas E nós vamos falar Sobre isso hoje Deus quer falar O seu coração Escute agora A voz de Deus E nós vamos pegar aqui Para reflexão O Filipenses Carta de Paulo Aos irmãos de Filipos Filipenses capítulo 4 A partir do versículo 10 Paulo diz assim Ora Muito me alegro Me regogizo no Senhor Por teres finalmente Renovado Vosso cuidado Para comigo O qual na verdade Andaveis lembrados Mas vos faltava oportunidade Não digo isto Por causa da necessidade Porque já aprendi A contentar-me Com as circunstâncias Em que me encontro Sei passar falta Sei também ter abundância Em toda maneira E em todas as coisas Estou experimentado Tanto em ter fartura Como em passar fome Tanto em ter abundância Como em padecer necessidade Posso Todas as coisas Naquele Que me fortalece Que palavra Paulo aqui Estava recebendo Dos irmãos de Filipos Uma doação Bençãos recebidas Para a manutenção dele E ele disse Me alegro Que vocês tenham novamente Me socorrido aqui Mas eu faço a obra Não é por causa disso Que eu estou recebendo Não Estou acostumado A passar necessidade A passar frio Fome Sede Mas a obra Continua sendo pregada Paulo estava dizendo Nada pode parar O projeto de Deus Na minha vida Mas eu agradeço A vocês Por estar me ajudando Mas nada para O que Deus tem Para fazer na minha vida Paulo estava dando ali Um incentivo Era o Espírito Santo De Deus falando Aos nossos corações Que não podemos Ser crente Só de ocasiões Crente que só é crente Se tiver que agradecer Bênçãos Crente que só é crente Se tiver nadando Na bonança Não meus irmãos Crente é crente Em qualquer circunstância E a palavra de Deus Nos diz Que em tudo Devemos dar glória A Deus Por Jesus Cristo Nosso Senhor Porque isso vai glorificar O nome de Deus Nós temos que aprender Que o nosso Deus Ele quer Um povo de coragem E a maior coragem Se revela Quando a nossa fé Está em Deus E sentimos A sua presença Porque mesmo Que se levante Um exército Contra nós Sabemos que o nosso Deus É mais forte E nos dará vitória Veja o que diz Deuteronômio Capítulo 31 Versículo 6 Sejam fortes E corajosos Não tenham medo Nem fiquem apavorados Por causa delas Pois o Senhor O seu Deus Vai com vocês Nunca os deixará Nunca os abandonará Deus está dizendo Nunca vou te deixar Nunca vou te abandonar Sempre vou estar com você E você sempre vai contar Com a minha presença Com os meus cuidados Com o meu amor Com o meu carinho Isso irmãos Para nós crentes É algo extraordinário E maravilhoso Que serve para nós Como um triunfo grande Afinal de contas O nosso amigo É Deus É Jesus Cristo O Todo-Poderoso Eu quero aqui falar Para você Que está me ouvindo agora Você meu amado irmão Minha amada irmã Esteja você Onde estiver Esteja na situação Que estiver Encontre-se Como se encontrar Uma coisa Você pode ter certeza O nosso Deus Nunca vai te abandonar Nunca E que você saiba Que a situação Que você está passando agora É um processo É um processo Da permissividade de Deus Para um trabalhar Em nossas vidas Você lembra Quando você estudava E muitos que estão Me ouvindo ainda estudam Que você precisa Se preparar Para passar na prova Após Deus Nos prepara Para recebermos Galardões maiores Para estarmos Na presença dele Confiante de que Ele vai fazer Algo extraordinário Em nossas vidas Não podemos Nunca esquecer disso Em qualquer situação O Senhor Está no controle E não vai faltar Poder em Deus Porque Deus é eterno Todo poderoso Os seus atributos É onisciência Onipresença E onipotência Onipotência Quer dizer Aquele Que é mais do que potente Que nunca lhe falta potência Nunca lhe falta poder Para realizar Aquilo que lhe apraz Aquilo que lhe agrada Então você está com medo De que? Você está pensando em que? Você está pensando Que é um desempregozinho? Que é uma enfermidade? Que é alguma situação De abandono Porque alguém te abandonou Ah, agora eu vou morrer Pelo amor de Deus Pense no amor Desse Deus Grandioso Que deu Seu Filho amado Jesus Cristo Para na cruz do Calvário Mostrar o seu amor Por mim Por você E viva Escute Viva a alegria De contar com esse Deus Tremendo Aleluia Não esqueça disso Nunca desista Dos seus sonhos Nunca desista Do que Deus tem Para você Os propósitos de Deus São maiores do que Tudo que você Possa imaginar É verdade A gente se abate Claro Mas no meio Do nosso abatimento No meio Da nossa Tristeza Da nossa Desilusão No meio Da situação Em que enfrentamos As dificuldades Da vida E não sabemos Por onde começar Nem o que fazer A uma mão poderosa De sustentar E ele não esquece De você Nem de mim De nenhum de nós A Bíblia Sagrada Diz que Deus Tem na palma Das suas mãos Os nossos nomes Escritos E por que Que o meu nome Está escrito Na palma Da mão de Deus É claro Ele não quer Esquecer de mim Ele não quer Esquecer de você Ele quer lembrar Sempre dessa Alegria Que ele tem A alegria Que ele tem Em nos ver Abençoados Você quer ver Só onde é Que Deus mostra A alegria Dele E vem Abençoado Deixa eu abrir Aqui a Bíblia No computador Já está aberto Aliás Vou só pegar Um trecho Aqui Um versículo Que eu amo Amo esse versículo Isaías 53 Livro do profeta Isaías Capítulo 53 Versículo 10 Este livro Foi escrito 732 anos Antes de Jesus Nascer Imagina aí Olha o que é que diz Aqui Isaías 53 10 Todavia Foi da vontade Do Senhor Esmagá-lo Fazendo-o Enfermar Quando ele Se puser Como oferta Pelo pecado Verá a sua Posteridade Prolongará Os seus dias E a vontade Do Senhor Prosperará Nas suas mãos Em outras versões Diz A Deus Agradou Moê-lo A palavra de Deus Vai dizer Que o castigo Que nos traz A paz Estava sobre Jesus Cristo Será que Esse Deus Tremendo Que nos Deu tanto Colocou Seu filho Num sofrimento Tão grande Tão difícil Ele vai Deixar A gente Passar Por essas Dificuldades E não Saímos Vencedor Ou ele Vai nos Coroar De êxito De vitória Para que nós Tenhamos Razões Para glorificar O seu nome E saltar O seu nome Eu acho Que você Que está me Ouvindo agora Sabe Que o nosso Deus É maior Do que tudo E que ele Vai te dar A vitória Que ele Tem prometido Porque ele É Deus Fiel A palavra De Deus Diz que Deus Não pode Negar A ele Mesmo Que ele É fiel Para cumprir Tudo que ele Tem determinado Em nossas Vidas Então 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 meu Amado Irmão Minha Querida Irmã Nunca Duvide Do amor De Deus Por você Do que Deus É capaz De fazer Por você Por mim Por todos Nós A palavra De Deus Chega a dizer Que Deus Por nós Ele dá Nações Meu Deus Deus Dá nações Por nós Está dizendo Que ele Dá tudo Que ele É capaz De oferecer Tudo Para que sejamos Felizes Então Nesta oração Da noite Receba Essa palavra No seu coração Deus Está falando Ao seu coração Escute Aí Ele Te ama Ele Deus Jesus Cristo O Espírito Santo A Trindade Santa Te ama E não Vai deixar Você Como você Pensa Que vai Ficar Porque ele Vai chegar Com providência Para te Abençoar Cada vez Mais Recebe Em nome De Jesus Quero Pedir A você Que compartilhe Esta oração Esta oração Precisa Chegar A mais Corações A mais Vidas Compartilhe Nas suas Redes Sociais No Facebook No WhatsApp E outras Redes Sociais Que você Tem Compartilhe O link Para que Pessoas Recebam Recebam Esta oração E você Receba A recompensa De Deus Que olha Você pode Deixar Na descrição Do vídeo Ou agora Ao vivo O seu pedido De oração Você pode Para você Simplificar Você pode Colocar Eu Fátima Da Silva Peço oração Por mim Por toda Minha família É claro Que a gente Vai apresentar Deus Para Deus Suprir As necessidades Para Deus Abençoar Sua vida Em todas As áreas E é claro E é claro Que Deus Vai fazer Isso Porque Deus É Deus Que escuta A oração E você E sua família Serão agraciados Com isso Tem mais Todas as orações Aqui Que serão Anotadas No caderninho Que vai Para Israel São vários Cadernos Que nós vamos Levar Para Israel O pastor Chico Chagas Eu Minha esposa Pastora Jossanete Nós somos Líderes Espirituais De três caravanas A primeira Sai agora Em junho Desse ano A segunda Em novembro Nós vamos Fazer um culto No Monte Sinai No lugar Onde Moisés Falou com Deus Na Sassardente Lá eu vou Estar orando Por você Lá Onde Moisés Falou com Deus Vamos estar Eu, minha esposa E a nossa caravana Vai estar orando Por cada um De vocês Que colocar o nome Aqui Pelos inscritos No canal Por isso eu peço Se inscreva Tem gente que assiste Mas não se inscreve Você ajuda o canal Se inscreva Dê o joinha Deu positivo Que você gostou Da oração E você com isso Vai ganhar esta oração Em prol da sua vida Da sua família Ninguém vai pagar nada De graça Nós vamos levar Por amor a vocês Vocês são nossas Ovelhinhas Ovelhinhas que nós Amamos Nós amamos vocês Eu sei que aí Do outro lado Me assistindo Existem as ovelhinhas Que eu nem conheço Às vezes Não sei nem o nome Mas eu oro por vocês Porque eu oro Para Deus Abençoar Para Deus chegar Com providência Na vida De todos aqueles Que nos acompanham Eu e minha esposa Oramos diariamente Eu oro Várias vezes por dia Toda hora que eu oro Eu peço por vocês Pelos dizimistas Pelos ofertantes Pelos que tem votos E propósitos Com a casa do pai Pelos que desejam No coração Ajudar esta obra Mas não podem Porque estão sem emprego Sem condições De ganhar dinheiro Oro pelos comerciantes Para que Deus Os abençoe Para que Deus Aumente as suas vendas Para que eles ganhem Mais dinheiro Faça essa oração Hoje à tarde mesmo Eu estive na casa do pai Levando os irmãos Que vieram de Agrestina Pernambuco E de São Paulo Capital E eles ficaram Maravilhados Com a casa do pai Ficaram encantados Com aquela construção Tão grande Feita com um único propósito Mudar a vida De moradores de rua Atender aqueles Que a sociedade Vira as costas Para ele E você Que é dizimista Que é ofertante Dessa obra Você que já pagou Seus votos E propósitos Olha o que é Que nós estamos Construindo Com aquilo Que Deus tem te dado Com a sua semente É uma obra Tremenda Maravilhosa Eu vou orar agora E peço a você Que ore junto comigo Para Deus Abençoar as nossas vidas Nesta oração Nós vamos pedir a Deus Sabe o que? A revelação dele Nós vamos pedir para Deus Assim maravilhoso Pai Santo e Eterno Deus Paizinho querido Deus amado Nós estamos aqui Clamando Clamando Deus Porque sabemos Que o Senhor escuta O nosso clamor Estamos aqui Pedindo Deus Pelas vidas Que nos acompanham Senhor Pela vida Do irmão Da irmã Que compartilham Esta oração Que leva esta oração Para outros corações Estamos pedindo Recompensa do céu Para a vida Dos que são Escritos no canal Dos que nos seguem Nas redes sociais No Instagram No Facebook No Youtube Pai Eu te peço No nome de Jesus Cristo Derrama Deus Da tua bondade Da tua misericórdia Sobre suas vidas E dá eles e a elas A paz Que excede todo entendimento Porque grande É o teu poder Tua honra E tua glória E nós pedimos A tua revelação Na vida De cada um Deles e delas Abençoa-os Meu Deus Poderosamente Recompensando Deus Multiplicando Em suas vidas Senhores Os dizimistos Ofertantes Os que tem votos E propósitos Os que querem Senhor ajudar Esta obra Deus Os que compartilham Os que oram Por esta obra Os que amam Os que são pão Da vida à distância Pai querido Deus amado As uvelhinhas Que nós amamos Que o Senhor nos deu Para tomar de conta Pai Oh Deus Abençoa Teus filhinhos E filhinhas Cura as enfermidades Enche de esperança Enche o coração De alegria E nos dá Meu Deus A paz Que excede Todo entendimento A todos nós Nos enchendo Da alegria Da tua presença É isso que pedimos E agradecemos No nome santo E poderoso Do teu filho Amado Jesus Amém 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 Glória a Deus Louvado seja O nome de Jesus Queridos e amados Compartilhem Inscreva-se no canal Tem muita gente Que assiste E não se inscreve Me ajude A fazer a obra de Deus Você também É missionário Missionária Inscreva-se aqui No cantinho Inscrever-se Se aperta aí Tem um sininho Você marca o sininho Você vai estar Fazendo parte Do canal Está sendo abençoado E o seu nome Vai estar nos livros Nos cadernos Que vão para Israel Em três caravanas Um em junho Agora desse ano Um em novembro E a outra em junho Do próximo ano Nos lugares Esta obra Esta obra Que é de Deus Esta obra Tremenda Maravilhosa Que é do Senhor Jesus Não deixe de participar Porque Deus É o décimo quarto dia Falei décimo terceiro Mas é o décimo quarto dia Tá bom Fiquem na paz Deus abençoe a todos Um beijo no coração De todos Em nome de Jesus Deus é grande E até as seis da manhã Também Quando a gente vai se encontrar Na oração da manhã A oração Para você começar Bem o seu dia Deus te abençoe Em nome de Jesus Deus te abençoe